Galera, vamos com a gente. Então, desenharemos o plano. É, o plano para flip-jumps. É como aqui, gente, só até 4, eu vou fazer só até 4, certo? A reta, quando eu ponho uma seta, significa que ela está crescendo nessa direção. Mas dá para ter uma ideia de que é infinito para os dois lados, certo? Práximo. Olha, os quatro lados é infinito, tá? O zero é esse ponto aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos por um 4, gente. Aí, presta atenção, isso aqui é mais fácil do que roubar doce de criança. E acabaram os meus dias amarelos pisando nele. Pessoal, não fica safando os meus dias, não. Entendeu? Você fica assim, rebolando mesmo. Não fica safando. É verdade, já. O que você foi soltado disso? Ah, foi. Vai, eu vejo. Vai, eu vejo. Vai, sabe? Ó. E quem tem, irmão, menos 1, 2? Eu, primeiro, Luiz, eu olho nessa graça aqui, ó. Menos 1 e 2 é a lei. É esse ponto. Agora, 2 e menos 1 É esse ponto É o contrário 4 e 4 Não dá pra ninguém errar Então isso aqui Aqui é quadriculado Você pensava desse risco aqui 3 e 1 Olha a Thalita, primeiro olha os 3 Depois o 1 3 e 0 é esse aqui 2 e 1 Como que é o 3 e 0? Aqui ó 2 e 1 Eis o milagre da festa, pronto Certo? Eu vou apagar esse pedacinho Alright? Tudo certo? Tudo certo? Vamos fazer esse gráfico aqui Ó Presta atenção aqui Vou pôr aqui 0, 1, 2, 3 Menos 1 1, 2, 3, 4 Olha lá Já tá aqui o 2 e 3, né? Vou plotar a reta Tá? Tá tinhando mais limpo de coração 2 e 3 aqui 2 e 3 O outro é 4 e 1 4 e 1 Já tá pra saber onde essa malandra vai passar? Ela vai passar Ó Ó 3 e 2 1 e 4 Então ela vai passar aqui ó Infinito dos dois lados Tá? Essa é uma reta decrescente Tô antes Tô antes Ó Vamos lá Vou fazer o outro O outro Muita gente errou Porque tem gente que falou 4 e 2 é a resposta Dessa equação, não é? Não É É 4 menos 2 é 2 E 2 e 4 é a resposta aqui? 2 menos 4 dá 2 Dá ou não dá? Dá menos 2 Então não pode pôr 2 e 4 Mas posso pôr 4 e 2 Posso pôr 5 e 3 Posso pôr 2 e 0 Posso pôr 3 e 1 Tipo pôr 5 e 0 Menos 1, menos 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Lembro 1, menos 2 Ali 4 e 2 Está aqui Esse ponto 4 e 2 4 e 2 4 e 2 Pôr, escuta Para de conversar 4 e 2 Pessoal, não são longias não 4 e 2 3 e 1 Ó, 2 e 0 A reta vai ficar assim Essa é uma reta crescente E essa é uma reta decrescente Tá? Ok? Beleza? Então já, hein? Já, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá